Atenção! Hoje aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar pra você como identificar o vento do fígado na sua prática clínica. Um vídeo muito especial, de muito valor. Se tiver com pressa, por gentileza, veja depois, com caderno na mão, caneta, bem tranquilo, de forma bem concentrada, ok? Por quê, Raquel? Porque essa alteração é muito comum hoje aí na sua prática clínica. Mesmo que você trate pacientes com alterações aí, cardiovasculares, motoras, qualquer alteração no aparelho digestivo, sempre. O vento do fígado hoje é uma queixa muito comum. Dor lombar, dor na cervical, não importa a queixa, não importa a área de saúde que você trabalha. Se você trabalha com a medicina chinesa ou não. Profissional de saúde que não conhece a medicina chinesa, eu vou mostrar pra você aqui a causa de sintomas, hoje, muito comuns e com o tempo, se tornam graves. Portanto, quanto mais rápido você identificar a causa, mais fácil combatê-las. Tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, você está inscrito no meu canal? Se você estiver inscrito, você vai sempre ser notificado quando chegar aqui conteúdo importante. Então, veja se está inscrito, confira, pra que você seja sempre avisado quando chegar conteúdo importante. Fica comigo, porque até o final do vídeo você vai ver como evitar o vento do fígado. Você vai ver aqui tontura, sensação aí de vertigem, labirintite, vários sintomas e enfermidades diagnosticados na íntegra. E o mais importante de tudo, aqui abaixo, foi observando sintomas, avaliando o paciente, deixe seu comentário pra mim. No seu comentário, eu vejo aqui o sentido que esse conteúdo está fazendo pra sua prática. Combinado? Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, o que é vento do fígado, Raquel? Acompanhe aqui, muita atenção. Você tem pacientes com tremor? Chamado de tremor essencial, ou até da enfermidade Parkinson. Pacientes que tremem, não sabem a causa. Pouquinho mais, vertigem, tontura, labirintite, sensação de balanço, paciente anda e perde um pouquinho a noção do chão. Pacientes que tem fasciculação, tudo isso é vento, hein? Só que agora tem outro nome. Vento tem causa. E vento é algo que tem um início e pode ser bloqueado. Tá bom? Então, primeiro, sintomas de vento. E já já eu te explico o que é vento. Um pouquinho mais aqui, ó. Fasciculação são aqueles tremores, aquelas contrações das fibras, às vezes na pálpebra, às vezes depois que o paciente realiza aí uma corrida, às vezes de longa distância, aí chega, tem um músculo tremendo. Todas essas fibras que ficam tremendo de forma involuntária, chama-se fasciculação. E pra nós, sintomas de vento. Por que acontece, Raquel? Porque o paciente treme. Em casos graves, o paciente tem uma contração involuntária, pode ter um AVC, infarto, vários sintomas aí na prática clínica sérios, graves, vindo do vento. Vamos acompanhar, então, comigo aqui? O que é? Definição, agora pra você. O vento é uma aceleração interna. Por que acontece? Acontece que algo sai do controle, do padrão natural do corpo. Vamos aqui, ó. Nós temos um sistema de canais, tá aqui pra você, impulsionando o sangue na velocidade correta, intensidade, quantidade de sangue correta, tudo pra manter a harmonia, pra que o paciente consiga parar o braço, acalmar a mente, ouvir, dormir, um sistema de canais mantendo o sangue perfeito e a vida longa. Quando esse sistema é perdido, essa ordem é interrompida, surgem aí as enfermidades. Só que eu vou falar agora pra você do vento. Então, o que aconteceu? A velocidade acelerou. Então, o corpo já não mantém mais aquele movimento harmônico. Ele começa, por exemplo, a tremer. Tremer, tinha uma paciente, tá aqui pra você, ó. Essa paciente tinha um tremor no queixo e as pessoas falavam, nossa, você tá tremendo, ela não percebia. E ela falava e o queixo tremia. Um quadro de vento, muito sério. Em um mês, o queixo dela parou. Uma paciente muito interessante, tá há anos aí já o vídeo publicado no meu canal do YouTube. Muito interessante porque eu tratei a causa do vento. Então, esse tremor ocorre porque o corpo acelera pra manter a vida e ele apresenta um sintoma mostrando, opa, não está ok aqui dentro. A circulação não está boa. Está havendo uma aceleração pra manter a função interna. Então, o paciente treme, mas mantém o coração batendo. treme, mas mantém as funções renais, todo o batimento cardíaco, tudo ok. Mas o tremor vem já mostrando que os canais não circulam de forma devida. A aceleração está perdendo a manutenção do movimento. E aí ocorre o tremor. Então, é uma aceleração interna. Então, um pouquinho mais. Vamos ver por que essa aceleração acontece? O sangue circula mais rápido. E aí o paciente treme. Mas por que mais rápido? Quatro causas básicas. Mas eu vou falar aqui, como a quarta é muito grave em pacientes psiquiátricos, quase você não vai ver na prática clínica, eu vou falar de três causas, tá bom? Vamos a primeira, então. O vento interno vem de uma alteração do fígado. Por onde começa essa alteração? Pacientes muito tensos. Com alterações emocionais sérias, antigas, conflitos, mantidos durante anos, causando aí estagnação do fígado. Só que a estagnação sozinha não gera o vento. O que gera a estagnação? Cinco sintomas de estagnação. Paciente tenso, irritado, pode ter dor de cabeça, sensação de bolo na garganta, TPM, as mulheres que são aí, que tem golpes de raiva, dores no corpo todo, em várias articulações, mas não tremem. Só que a estagnação mantida há muito tempo, por que a gente não pode, o paciente não pode ficar irritado anos, brigando anos, com aqueles golpes de raiva? Porque as síndromes evoluem. Síndrome que são as causas das doenças, está aqui para você. desequilíbrio energético-funcional evoluem. É a causa de qualquer doença, e assim as doenças vão se agravando. Então, essa estagnação gera três tipos de síndromes que vão gerar o vento. Primeira síndrome, está aqui para você, deficiência de índofígado. Se você é profissional de medicina chinesa, obrigatório, tá bom? Que você conheça a síndrome. Se não, eu vou clarear para você aqui agora o que causa. E se você não é profissional de medicina chinesa, olha como você pode, com esse conhecimento, inserir práticas na sua... Fica comigo aqui. Até o final do vídeo, eu vou te mostrar, mesmo sem ser da área de medicina chinesa, que você pode inserir práticas na sua clínica lá, com o seu paciente, e já mudar esse tremor, ok? Deficiência de índofígado é o quê, Raquel? O que significa essa síndrome? Vamos lá? Cinco sintomas aqui para você. O paciente tem, ó, língua vermelha, sem esse revestimentozinho dela, que é essa burra, sente calor à noite, tem coceira nos olhos, ardor, coceira, olhos vermelhos, sudorese noturna. O paciente tem todos os sintomas dele, pioram à noite, inclusive a tontura, ou labirintite, essa sensação de incômodo, dor cervical, incômodo em qualquer articulação, sendo que piora à noite, tudo piora à noite, que piora à noite, é a deficiência de índofígado, mostrado aí, com pulso acima de 80 batimentos, essa língua vermelha, e esse sinal de desconforto. Por que à noite? Porque o yin é a força do universo, é essa força do frio, da noite, do escuro, dos líquidos, do sangue, então, todo o corpo, quando está acelerado, à noite, que é o momento mais tranquilo, ele piora, ele não suporta. Por quê? Porque a circulação é internalizada à noite. Aí, ó, uma dica muito importante, isso 100% dos seus pacientes. À noite, o sangue tem aí uma convergência indo para o interior. Como existe um calor, um ressecamento, os sintomas pioram à noite. Muito conhecido aí pela medicina chinesa, muito conhecida, essa síndrome de deficiência de yin. Aí o paciente fica, ó, suando à noite, tonto à noite, irritado, vermelho, dorme mal, olhos coçando, não trata, vira vento. Ele começa a tremer, cacoeitos, por exemplo, ele começa a ficar tonto, a tremer, pode ter uma dor no peito e até chegar ao quadro de infarto. Então, se o seu paciente tem esses incômodos à noite, ele já pode ter deficiência de yin, gerando o vento. Se essa deficiência de yin é mantida há muito tempo, o paciente fica tendo todos os sintomas à noite, com a língua vermelha, o pulso rápido, que é muito fácil você identificar, mais de 80 batimentos por minuto, só olhar aí no relógio, isso é um pulso rápido, não pode existir. Nós tratamos para esse pulso reduzir e esse calor interno ser reduzido. Tá bom? Só que se não é tratado, vira ascensão de yang do fígado. Tá aqui, ó. Segunda síndrome do fígado pra você, que causa vento. Raquel, como se não bastasse a deficiência de yin, o que significa esse termo? Tô começando agora a ver os seus vídeos. Ascensão de yang do fígado. Olha aqui, hein? O brilhantismo da medicina chinesa. Ascensão de yang significa que o yin é a força do sangue, da matéria, dos líquidos. O yin sustenta o yang. Por isso, a primeira avaliação do paciente é frio, calor, sede, fome. Se o paciente tá muito acelerado, ele sente muito calor. Ele tem a boca muito seca, gosta de água gelada. Opa, isso não é bom. Porque a boca seca já pode ser a deficiência de yin. Se você não trata, se torna o yin não sustenta o yang. Ascensão do yang. O que mudou agora? Vamos a cinco outros sintomas? Agora o paciente tem a língua mais vermelha. Às vezes tem até a saburra um pouquinho mais, um pouquinho mais de saburra e amarela. O vermelho da deficiência de yin foi agravado. Então, o vermelho mais forte. Agora o paciente tem, nessa segunda síndrome, pico hipertensivo. Ele tá mais irritado, fala mais alto, tem contração na cervical. Fala muito mais alto por quê? Porque o pico hipertensivo, a raiva demais, todos os sintomas que pioraram, é porque um, o órgão está com a circulação muito alta na cabeça. Na ascensão de yang, o sangue tá lá no alto, então ele fica mais tonto, a pressão mais alta, mais risco de infarto, os sintomas são mais graves, no sentido de intensidade. Opa! Corre pra tratar com a medicina chinesa. O quadro piorou. Esse também gera vento. Então você vai ver se o paciente treme e piora a noite. Na ascensão de yang, ele sente mal a qualquer horário, tá bom? Não precisa ser a noite. Aí você vai ver, ele treme, tá tonto, faz parte dos quadros que a Raquel passou na síndrome 1 ou na síndrome 2. Tá muito vermelho, irritado com a pressão alta ou tá suando a noite, piorando assim, quando começa a escurecer. E aí você fecha. Primeiro ou segundo. Vamos pro terceiro? Se você não trata, evolui um pouco mais. Agora mais grave ainda. Deficiência de sangue do fígado. Tá aqui, ó. Terceira síndrome pra você. E agora quais são os sintomas? Vamos a cinco sintomas também. O paciente agora tem dormência em qualquer parte do corpo. Pode ser abdômen, pode ser dormência nas mãos, nos pés, que mostra deficiência de sangue. Vou parar um pouquinho aqui nessa parte agora, ó. Muitas vezes, tá aqui pra você, hemograma normal. A deficiência de sangue pra medicina chinesa pode acontecer sem alterar o hemograma. Poxa, Raquel, se eu não mover no exame, eu vou ver aonde então? Aqui, ó. Nesses sintomas. Dormência em qualquer parte do corpo. Câmbra. As pessoas acham, muitas vezes o paciente acha, ah, é falta de banana, de potássio. Não. Muitas vezes é deficiência de sangue. A visão começa a ficar embaçada, o paciente pode ter queda de cabelo, ressecamento no canal vaginal, unhas quebradiças, cabelo muito fraco, muito seco, ressecamento de toda a pele. Às vezes o paciente fecha os olhos, já sente a secura. Toda essa secura acontece, por quê? Anota aí. O sangue é o líquido nobre que lubrifica cabelo, canal vaginal, boca, unha, olhos, e quando ele enfraquece, ocorre um caos. Secura geral. Fica comigo aqui, ó. Deixa o comentário agora pra mim. Você já viu paciente com deficiência de sangue? E ele treme? Deixa pra mim agora, por favor. Tem as unhas quebradiças? Aquelas mulheres que olham assim, parecem que estão exaustas, sem o brilho do olhar, sem sorriso, sem aquela pele com viço. Isso não tem nada a ver com idade, tá bom? Eu tenho pacientes de 80 anos que tem aí a pele lubrificada, sorrim, e tem outras pacientes de 30 a 40 que estão exaustas e apáticas. Ressecamento não é uma questão. Apenas pode acentuar com a idade, mas muito mais importante do que a idade é a condição de saúde do sangue. E o mais importante, isso muda, tá bom? Então, deixe pra mim agora o seu comentário sobre essa terceira síndrome do fígado que causa, que é a principal causa do vento. Tá bom? Deficiência de sangue do fígado. Como são essas mulheres que você atende? Deixe aí pra que eu possa interferir e contribuir mais com a sua prática clínica, tá bom? Fica comigo aqui que eu vou te dar lá no final desse vídeo dicas pro seu tratamento até o final do vídeo. Então, não saia. Fique aí, porque até o final vou te dar aqui práticas pra você já incluir no seu consultório. Então, um pouquinho mais. A deficiência de sangue do fígado pode gerar aí, em qualquer horário do dia também, mulheres, principalmente mulheres, porque menstruam, perdem sangue e tem essa característica de adoecimento diferente do homem. Tá bom? Então, elas têm cãibra, tendência à depressão, exaustão, cansaço, menopausa precoce, muito pouco sangue na menstruação, chamamos de hipoligomenorréia. E ela começa a sentir essa exaustão porque o líquido nobre do humor e da atividade mental é o sangue. Deficiência de sangue é um verdadeiro caos. Temos que tratar rápido. E aí, ela tem esses sintomas todos e tremor na pálpebra, tontura, aí vem vertigem, dor de cabeça, tabirintite, faz exames, aí entra lá, tem um monte de paciente assim, tomando remédio há anos, que quando chega, diagnosticamos, tratamos e é rápido o resultado. A melhora é muito rápida, você já vai ver aqui comigo agora para fechar o vídeo em tratamento. Tá bom? Então, além dessa secura, ela tem esses sintomas, vertigem, depressão, dor de cabeça, essa sensação que piora, principalmente no fim da menstruação ou quando fica muito tempo sem comer, que é onde a mulher está um pouco mais fraca. Se ela tiver deficiência de sangue, tá bom? Então, vamos lá. Muita atenção comigo. Eu deixei um pouquinho aqui o vídeo de uma paciente que eu tratei com queda de cabelo, com tremor no queixo. De onde vem? De onde vem todos esses ventos internos? Eu te mostrei três causas. Deficiência de yin, deficiência de sangue e ascensão de angue do fígado. Só que, nenhuma dessas causas, agora aqui para você em tratamento, orientação de vida e vou te dar pontos para você manipular na sua prática. Nenhuma dessas três síndromes podem começar sem antes o paciente ter a primeira síndrome do fígado, que é estagnação do fígado. Essa é muito importante. E por que ela acontece? Por isso, tantos vídeos sobre... Vamos lá. Atenção, olha para mim aqui agora. Emocional. São mulheres que reprimem, são mulheres muito racionais que dão pouco valor aos amores, aos afetos, às amizades. Muitas vezes a família não tem tempo para relaxar, para brincar com os filhos, para rolar no chão, para rolar na areia, para pintar, para voltar a acreditar no amor ou na vida, na profissão. Não tem mais aquela capacidade de lidar com as próprias emoções. Racionais práticas, às vezes, muito autoritárias. Um grande carinho com essas pacientes. Por favor. porque elas precisam de tratamento, não de julgamento. Elas precisam de suporte, não de crítica. Elas não são autoritárias, gritam e arrogantes porque elas querem. Muita atenção. Não é o que elas escolheram. É porque elas estão aqui comigo, em desarmonia. Porque elas estão em processo de adoecimento. E sério. Então, o mais importante, liberar as emoções, voltar a acreditar em si mesma e depois na vida. Por isso, é tão urgente aí o seu atendimento, o seu trabalho. Tá bom? A cada dia, mais urgente, você, como profissional de saúde, para ter várias mulheres assim no seu consultório, sendo atendidas com integridade, respeito e qualidade, tá aqui, ó. Medicina chinesa na íntegra para você. Vamos ao tratamento? Primeiro ponto do tratamento, dicas para o tratamento aí. Eu vou resumir aqui uma dica importante para você começar, tá bom? Porque se eu fosse falar de todo o tratamento, eu ficaria aqui por horas. Vou dar uma dica para você ver que esse vídeo realmente valeu a pena para a sua prática. primeiro, entrar em contato com as emoções. Fale com ela, é importante que você se abra, pode confiar, eu estou aqui para te orientar, tem toda a ética profissional, o que você falar vai ficar aqui, passe confiança, porque se ela se abrir, se ela conseguir se colocar, nossa, todos os canais circulam e já alivia muito qualquer sintoma. Parece bobagem, mas só em falar a circulação interna muda e muito, tá bom? Então, entrou em contato com a emoção. Vou passar para você três ou quatro pontinhos aqui em algumas síndromes básicos para você tratar agora, dicas para a sua prática, cada uma dessas síndromes, tá ok? Então, vamos lá. Primeira síndrome que é a deficiência de índio fígado. Vou passar para você primeiro a localização de medida universal de acordo com os padrões da medicina chinesa. Uma medida é um polegar. Então, um polegar e meio eu vou localizar o primeiro ponto que eu vou manipular, que é o ponto bexiga 18, tá bom? Para facilitar a sua prática, eu vou colocar aqui, um polegar e meio é a mesma coisa que o indicador e o dedo médio. Então, o ponto bilateral entre a nona e a décima vértebra torácica é o ponto bexiga 18. Lembrando que a função do ponto é que vai realizar o tratamento. Se você errar a função e a localização, você não consegue tratar, tá bom? Então, a função do ponto bexiga 18 é liberar a circulação do fígado, tratar doenças por estagnação, tratar tontura, depressão, vertigem. Então, o ponto trata, não é mágica não, tá bom? É metodologia da medicina chinesa. Por favor, pressão e rotação nesse primeiro ponto. Bexiga 18. Depois, vamos lá, na parte ventral, você vai localizar o segundo ponto, sexto espaço intercostal, quatro distâncias, quatro polegares da linha média, fígado 14, dois minutinhos de pressão também, você vai tratar o tremor, tá bom? Isso é técnica de tratamento, hein? Pressão, rotação, fígado 18, terceiro ponto, você vai lá, duas distâncias da prega entre os dois dedos do pé, primeiro, segundo, metatarso, exatamente aí, primeiro, segundo, o áluxo e o segundo dedo, você vai botar duas distâncias, que são dois polegares, pressão e rotação. Esse é o ponto F3 e ele nutre o índio do fígado e trata dezenas de doenças que tem como causa a alteração do fígado, tá bom? Nesse caso aqui é a deficiência de índio. Então foi fígado 3. Mais duas dicas para essa síndrome, liberar todo o padrão emocional, depois de manipular, peça para o paciente se expressar, se abrir, veja se tem culpa, mágoa, arrependimento e comece a trabalhar essa questão emocional, tá ok? Quinta dica, dietética chinesa, os alimentos de cor verde tonificam o fígado. Verde escuro, se tiver deficiência do baço, tire os cruz, tá bom? Só pode comer cru se tiver com baço, ok. Se tiver também deficiência do baço, que é ausência de sede, de fome, paciente que engorda fácil, tem apatia, aí você coloca as folhas refogadas. Mostarda, bertalha, brócolis, couve, são excelentes tônicos do fígado, tá bom? E para tonificar o índio e fechar, raízes, beterraba, cenoura, batata baroa, inhame, são excelentes tônicos do sangue porque nascem no fundo da terra, ok? Tá aí para você, primeiro tratamento para a primeira síndrome de deficiência de yin. Agora, segunda, ascensão do yang. Vamos agora aos pontos para reduzir aí a ascensão do yang do fígado. Primeiro ponto, mesmo ponto da síndrome anterior, bexiga 18. Pressão com rotação bem firme, você vai ver que o paciente com esse quadro de estagnação, de vento, sente dor nesse ponto. Cuidado se o paciente estiver fraco para não fazer muita pressão. Circule dois minutinhos e tá ok. Segundo ponto, lá no final, ponto R1. Esse ponto é fantástico. Quando você realiza a pressão nele, ele ajuda a descender a circulação, reduzir a pressão arterial, acalma a mente, tá a localização dele pra você aqui, ó. No terço distal, lá na plantinha do pé, pressão com polegar e rotação. Dois minutos também. Segundo ponto, muito importante. Terceiro e último ponto, você vai bem firme lá na frente e pressione agora um pouco mais forte devido à ascensão do yang e o ponto fígado 14. Agora um pouco mais forte, o paciente vai sentir mais dor porque a ascensão de yang na ascensão de yang a circulação tá muito forte no alto. Só esses três pontos você vai ver, o tratamento já começa a ter um grande resultado, o paciente acalma e alivia aí a tontura, o mal humor, a raiva, seja o que for. Faça esses três pontos na sua clínica semanalmente pra fechar a dietética. Retire, enquanto a ascensão do yang não for reduzida, retire. Álcool proíba aí pelo menos 15 dias sem beber bebidas alcoólicas, pimenta, gengibre, cravo, todos esses, alho, todos esses alimentos aquecem o interior. Industrializados, muito doce, bombom, bala, bolacha, essas tortas com muito glacê, muito doce, aumenta o calor interno e vai ser ruim pra esse quadro de ascensão do yang. Retire pelo menos 15 dias até esse calor ser reduzido e o paciente sentir o maior conforto. Ok? Última síndrome, tratamento pra você aqui, deficiência de sangue do fígado. Agora eu vou passar quatro pontos, já que é uma síndrome muito grave. Primeiro ponto, bexiga 17. Vou mudar um pouquinho aqui agora pra você. entre a sétima e oitava e oitava vértebra torácica, uma distância e meia, pressão com rotação. E agora um carinho especial com as mulheres com deficiência de sangue. Não faça muita força nesse ponto, fique pressionando durante dois minutos e você vai ver, depois deixe pra mim aqui no seu comentário, pode ser em outro vídeo, que nas mulheres mais fracas, mais irritadas, muito impacientes, com crises, sistema nervoso muito alterado, esse ponto pode inchar. Como tá aqui pra você, ó, várias mulheres, eu tenho dezenas de fotos com mulheres que incharam esse ponto. Por quê? Deficiência de sangue mais grave. Tá bom? Bexiga 17, entre a sétima e oitava torácica. Depois, entre a nona e a décima, bexiga 18, dois minutos também, mesmo pontinho das síndromes anteriores, e na frente você vai trabalhar um ponto que tonifica o sangue do fígado. Muito dolorido e muito importante. Lembrando que o dedo, o polegar, tem a função da agulha. Então, se você é profissional de medicina chinesa e utiliza acupuntura, tá tudo certo. É uma excelente técnica. Mas se você não utiliza, utilize os seus dedos. Na China, muitos profissionais trabalham apenas com tuinar, não trabalham com acupuntura. então é importante, é possível tratar com as mãos. Tá errado tratar com acupuntura? Não! Mas amplia o seu conceito, não é a única. Você pode estimular os pontos também, apenas com os dedos, tá bom? Essa é uma informação muito importante do vídeo. Basta você saber a localização e a função certas, tá bom? Senão, não adianta. Errar o ponto, errar a função, não tem tratamento. fígado 8. Ponto de tonificação do fígado. Também, dois minutinhos. Dicas para essas mulheres, café da manhã de rainha, raízes com urgência, dica de dietética chinesa, sopas todos os dias de raízes, todos os dias, até esse sangue melhorar. Inhame, mandioca, batata baroa, cenoura, beterraba, nabo, tudo que nasce no fundo da terra nutre o sangue. Sopa todos os dias, tá bom? Café da manhã de rainha, porque muitas mulheres não comem bem de manhã. E aí, retire os alimentos crus, líquidos gelados, tudo refogado. Tem mais aqui, sopa de ervilha, sopa de feijão, canja, frango, carne de boi, músculo, fígado de galinha. São carnes, muitas mulheres hoje não estão querendo comer carne, só que essas carnes tonificam o sangue, pelo menos até esse sangue levantar um pouquinho. Quer ser vegetariana? Espera o sangue voltar, por causa do humor, da vitalidade. Depois retire a carne, mas no momento do tratamento é importante inserir todos esses alimentos que eu passei aqui. Dessa forma, o sangue vai elevar e você vai combater tremor, vertígio, labirintismo, depressão, dor de cabeça, infarto, AVC, seja o que for, por deficiência de sangue do fígado, causando vento interno. Está aqui para você um vídeo que eu tenho um grande carinho, uma grande alegria de estar realizando, porque o vento do fígado cresce muito hoje. Em homens, em mulheres, às vezes em adolescentes que tomam muito líquido gelado, açaí, não se alimentam bem, hoje já estão com algum tipo de tremor, leve nas pálpebras, apáticos, cansados, tendo edema, então cuidado com o excesso de alimentação gelada e com essa retirada das refeições importantes, café da manhã, almoço e o jantar leve. Tá bom? Fez sentido? Comentário aqui, eu quero o seu comentário. Já tratou? Conhece? Se não trabalha com a medicina chinesa, já viu pacientes tremendo? Sabia por que existem aí essas doenças? Sabia que existe esse nome vento interno? Deixe pra mim aqui por gentileza e agora compartilhe esse vídeo. Eu peço que você leve esse vídeo à frente pra que outros profissionais de medicina chinesa, de saúde, saibam que existe causa pra esses sintomas, pra essas enfermidades e dessa forma possam tratar com mais profundidade e precisão. Combinado? Leve à frente, dê o like, e confira aí se agora se está inscrito. Me diga se esse vídeo valeu a pena, gerou valor pra você. Vamos juntos continuar nosso processo de transformação e dedicação pra que dessa forma nós possamos aí mudar juntos a sua prática clínica. Tá ok? Um beijo bem grande. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Tudo de bom pra você e excelente prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau